E meu pensamento voa nos braços de quem me quer Apesorindo a dor Vem a salto E meu pensamento voa nos braços de quem me quer Me desorindo a dor Vem a salto E meu pensamento voa nos braços de quem me quer Me desorindo a dor Vem a salto E meu pensamento voa nos braços de quem me quer Me desorindo a dor Vem a salto E meu pensamento voa nos braços de quem me quer Me desorindo a dor Vem a salto E meu pensamento voa nos braços de quem me quer Me desorindo a dor Vem a salto E meu pensamento voa nos braços de quem me quer Me desorindo a dor Vem a salto E meu pensamento voa nos braços de quem me quer Me desorindo a dor Vem a salto E meu pensamento voa nos braços de quem me quer E meu pensamento voa nos braços de quem me quer Vem a salto Vem a salto Vem a salto